Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Espero muito que sim! Eu sou a Nathalia Mazu, que tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você é novo pra aqui, já é muito bem-vindo. Se inscreve no canal, se não for inscrito, deixa o seu like, é muito, muito importante, tá? O like e esse joinha que tá aí. Você clicando nele, você me ajuda demais, tá bom? Já deixa um comentário também pra eu ver você aqui, saber que você tá aqui me assistindo. E depois do comentário, você pode arrastar pro lado assim, ó. Antes de abrir os comentários, você deixa o like e vai pra baixo, tem os comentários. Você passa pro lado e tem como raipar o vídeo, que isso ajuda demais também, tá? Então faça isso. Bom, começamos o dia aqui já indo fazer doações, bora com a gente? Comecei o vídeo um pouco mais tarde hoje, mas é isso, a gente vai no mercado, vai faxinar e o que for dando eu vou mostrando pra vocês. Agora a gente vai lá no Lar dos Velhinhos, que eu nunca lembro o nome certo de lá, fazer doações. Então bora! Já estamos indo agora, são duas horas da tarde, sábado, sábado de muita faxina e ainda temos que ir no mercado, né? Que a gente não fique em casa. Hoje em final de semana a gente quer fazer as coisas em casa, não tem, não tem ovo, não tem limão, não tem cebola, não tem nada. Quero fazer uma porçãozinha. Há caminho pra levar as doações e queria dizer pra vocês que é muito, muito gratificante fazer isso, doar. É incrível, sério. É uma sensação que eu não sei explicar pra vocês, mas é muito bom você saber que você tá alimentando outras pessoas, sabe? É muito, muito gostosa a sensação. Eu não ia mostrar isso aqui, né? Mostrei outro dia pra vocês e eu queria incentivar vocês. Se alguém puder doar, sempre que você vê alguém precisando, gente, ajuda do fundo do coração. porque eles precisam, né? Quem precisa, precisa. Então, a gente ajudar, sabe? O pouco que a gente ajuda é muito pra eles, vocês entendem? Então, é muito bacana, muito bacana mesmo. Eu não sei vocês, mas eu, quando eu dou alguma coisa, sabe? A sensação é muito boa e dá vontade de fazer mais e mais e mais e mais. Dá vontade de ir lá todos os dias doar, sabe? Então, assim, é gostoso. O coração fica tranquilo, fica leve, fica feliz. E é assim, a gente tem que doar de coração. Não doar pensando em querer nada em troca, sabe? Porque tudo que a gente planta, a gente vai colher. Então, só vai, só doa. Só doa de coração. Não pense em depois nem nada. E no final, tudo vai dar certo, porque Deus tá vendo tudo que a gente faz, né? A vida não é fácil, tem suas dificuldades, sempre vai ter, independente se você é bom, se você é ruim, não importa. Todo mundo passa por dificuldades. Mas o que a gente planta, a gente colhe. Então, cuidado com o que você tá plantando, que uma hora você vai colher. Bom, agora a gente vai no mercado fazer umas comprinhas, só de algumas coisinhas, assim, pouquíssima mesmo. Só pra, à noite, a gente fazer uma porçãozinha. Enfim, não posso comprar muita coisa que eu não fico em casa, né? Então, é só algumas coisinhas pra porção. Não vou mexer com fazer janta. Minha casa vai estar limpinha. Minha casa vai estar limpinha. Quero nem saber de fazer janta. É algo que suje menos. E é isso, gente. Chegando aqui no mercado já. Tem bastante gente aqui no mercado hoje. Deixa eu pôr aí. Não, nunca na vida. Bom. Deixa eu ver se aqui vai ficar no mercado. Obrigado. Obrigado. Mãe, vai deixar o nosso... Olha aqui. Esse cachorro... O que mais? Um... Não importa. Que lindas, né, filha? Ai, para de cheirar, vai derrubar. Olha essa pink. Eu cheirei. Que linda. As orquídeas. Basou. Deixa aí, Juju. Vou pegar a banana. Vou pegar o ovo. Vou pegar o ovo. Vou pegar o ovo. Vou pegar o ovo para ver se o morango está bonito. Vou pegar o limão. Já peguei o ovo. Vou pegar 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 o ovo. Ai, eu quero um. De o que? Pega laranja Pega laranja Pega laranja Eu quero laranja, mamãe Aqui, gente, a banana está tudo verde Não, precisa não Ela madura Essa daí pelo menos está bonita Isso aqui eu achei É uma melhorzinha Ai, que bonitinho Susto Ela é mamãe Vamos lá Estava te procurando Você sabe escolher Abaixar alfa Não sabe Errou Olha, gente, cara Flor bonita Olha, ela é vermelha Gente, vai ver aqui os abacaxi Não pode como são tão feio X Olha, gente, melancia Gente, vocês não viram? Cadê o carro? Cadê o carro? Mãe, cadê o carro? Quem vai filmar é a Júlia, cameraman Pipinho Pipinho Gente, olha as sementinhas Olha aqui, sementes de girassol Se não te destrego aqui Que eu não sei o nome Ah, de repolho Dessa florzinha Olha, gente Essa flor Olha, parece Olha que linda Tem cada semente De cada florzinha Olha só, gente Olha isso daqui Que fofo Gente, na hora de apertar Parece que não tem nada Nessa Olha, tem É que eu sou muito Deixa eu ver Ai, tem bastante Olha Que susto Estão te procurando Estamos no mercado Morecatu Olões Que susto Isso é muito bom. Não. Bem pedaço. A CIDADE NO BRASIL 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 Tirei o áudio original Porque tava com música ligada Mas olha gente Uma sujeira Um monte de roupa Pra dobrar Em cima do sofá Lá em população Não deixava roupa dobrar Não meu amor Dobrava tudo no dia Aqui não tem o tempo Brinquedoteca Virou uma bagunça Minha cama toda desarrumada Preciso trocar lençol Ai gente Meu Deus do céu Banheiro também Todo bagunçado Sujo Preciso dar uma geralzona Lavar tudo Limpar, organizar Quarto da Júlia também Tem uns tapetes jogados ali Preciso arrumar eles Que eles estão ali no guarda-roupa E bora gente Bora Vou mostrar pra vocês O fundo também Como é que tá Tudo uma bagunça Uma sujeira Esse piso é escuro Então não parece que tá sujo Mas meu amor A hora que eu varrei isso aqui Eu vou mostrar pra vocês A sujeira que junta É inacreditável Toda vez que eu limpo Eu falo Meu Deus Que casa que suja Olha só a cozinha Como é que tá Louça suja Fogão sujo Tudo vai sujando Nada para limpo aqui Até mesmo o fogão Que eu não uso Fica sujo Porque é muita poeira Nessa casa Essa casa tem um forro antigo Então assim Meu amor Suja demais da conta É viver Pra limpar a casa Entendeu? Não tem jeito Enfim O William vai dar um jeito Aqui fora E eu lá dentro Como sempre O Kito já tá aqui Eu sempre coloco O Kito aqui fora Pra ir conversando Com ele Ela né Eu acho que é fêmea Fica vendo limpar Ela fica cantando Coisa mais fofa Mas a gente tem medo Esses dias eu vi um gavião Voando por aqui E eu morro de medo De eles pegarem Tá na gaiola Claro que ele não vai sair carregando Mas a garra dele Vim pegar aqui Mata o coitadinho Então assim A gente tem que ficar de olho Sabe? Esses dias lá em frente A padaria Eu vi um gavião Catando um filhotinho Levando E a mãe Passarinho tava atrás Esperada Ai que dó Meu coração cortou Ai que dó Gente Enfim Continuando Olha só o tanque Tá uma bagunça Um monte de coisa Pra lavar na máquina Coisa pra organizar Gente Alguém quer vir me ajudar Olha a cor dessa mesa Não Vocês estão vendo É a própria terra Olha isso aqui Vai fazer um castelinho já Um castelinho de areia Pra fazer aqui Muita sujeira Muita sujeira Eu reclamava Que o plano sujava Aqui suja mais Mas tudo bem Tô feliz Tô muito feliz nessa casa Eu adorei essa casa E é isso né Todo sábado é faxina Cansada Cansada Mas faxina né E eu fico aqui Só pra dormir Então É um trabalho danado Só pra dormir Mas tudo bem Bom Vamos lavar a loucinha Lavei os morangos Dei pra Julia comer um pouquinho E é isso Começar por aqui né Primeiro lavando a louça Lavando o fogão Passando pano nos móveis Na geladeira Na TV No sofá Né Por último O chão Como Eu só tenho hoje Pra faxinar E a gente fecha a padaria Duas horas Chega aqui quase três horas Então assim Ainda mais se passou no mercado Chegou mais tarde Já era quase quatro Então assim É muita coisa pra fazer Em pouco tempo Eu não dou conta De fazer tudo Que precisa ser feito Tem que passar roupa Não sei se eu vou dar conta Né Dobrar eu dobrei Glória a Deus Dobrei as roupas Mas passar eu não sei Se dá tempo Eu já sou esperta Eu só compro roupa Que não precisa passar Eu não passo minhas roupas Não passo Minha saia Minhas coisas que eu uso Meu shortinho Esse shortinho aqui Não precisa passar Eu não uso roupa De passar Entendeu? Agora os do Ilha Short e o blus De passar Então assim Meu Deus do céu A da Julia Também pouquíssimas Que são de passar Ó Pra limpar a geladeira Gente Eu não passo produto Nenhum Eu simplesmente Pego um pano úmido E um seco Eu passo úmido E depois passo seco Passo bem assim O seco Até secar Acabou Fica ótimo No sofá Eu jogo produto Bastante produto Um produto que a gente Já usava lá na Extreme Eu acho que já falei Pra vocês uma vez Qual que era Esse colchão aqui É da minha comad Esse colchão Veio pra cá O dia que minha sogra Pousou aqui E ficou por aqui mesmo Depois tem que levar pra ela Olha a sujeira Gente Eu nem falo Eu costumo rapar com rodinho Que eu acho que Levanta bem nas poeiras Olha isso aqui É o tamanho do meu pé O tanto de sujeira Fora que eu pisei escuro Não dá pra vocês Ter noção Gente Fala pra mim Fala que eu limpei Sábado passado Essa casa É mentira Não parece Parece que faz um mês Que tá vazia essa casa Que ninguém limpa Olha isso Não tem cabimento Gente Eu fico chocada Toda vez que eu limpo Eu fico chocada Com tanta sujeira Meu Deus do céu Será que é pra do tempo? Não é essa casa mesmo Ela tem um forro antigo Não para limpar as coisas Gente Tá que tem semente do quito Tem pena dele também Mas tem muita sujeira Bom E depois de rapar tudo O chão Pra tirar a sujeira Eu venho passando um pano Passo um pano bem molhado Com produto Hoje eu usei detergente Minha Geralmente eu jogo detergente Que boa E o produto que eu limpo O sofá Então eu passo um pano Bem molhado Aqui nessa parte Nesses três cômodos E depois Eu venho passando Um pano mais seco E depois eu passo O cheirinho Com o pano mais sequinho Pra finalizar Como aqui é grande Então demora mais E como tá sujo Então são mais Vezes que eu passo o pano Lá em Popolina Era menor E eu limpava quase todos os dias A minha casa Aqui eu já falei pra vocês Que eu moro lá na padaria E eu venho só visitar Minha casa pra dormir Então eu não tenho tempo De estar limpando Então junta muito mais sujeira E ela grande desse jeito Meu Deus do céu Eu passo o pano Na hora que eu torço É uma terra Eu falo O que? A casa fica o dia inteiro fechada Como assim? Que sujeira é essa? De onde veio? Alguém me fala O William tá acabando De limpar aqui a frente Aí a Julia colocou Os brinquedinhos aqui Mas já vou levar pra dentro Que ele tava limpando o carro E acabou sujando aqui de novo Ele vai passar água de novo E é isso Vou trazer os brinquedinhos dela pra cá Tava tudo abandonado Os brinquedinhos dela Tava tudo abandonado Ela não brinca Não tem tempo Também nem ânimo Pra brincar Ela sempre quer desenhar Fazer outra coisa E tá aqui ó Cavalo abandonado Agora que ela tem espaço Ela não brinca E aí eu trouxe pra cá Tirei da brinquedoteca Vamos ver se agora Ela brinca um pouquinho Come moranguinho Já já a gente vai tomar banho Lavar o cabelo Já tem muita coisa Pra se fazer E a Luna tá aqui ó A Luna tomou banho Quinta-feira Ela tomou toda quinta Ainda tá bonitinha Mas nessa sujeira Ela não para limpa Porque ela toma banho A casa fica suja Ela toma banho na quinta A casa só é limpa no sábado Então não tem jeito A Julia tá aqui né Como eu falei pra vocês E ela quis colocar a franjinha pra cima Então tá de franjinha pra cima E é isso ó Por aqui tá tudo ok Tudo certo Mesa limpa Glória a Deus Mesa tá limpinha Chão limpinho É só por umas horas? É só por umas horas Porque amanhã Cedo a hora que eu acordar Se eu passar a mão nessa mesa Vocês vão ver que já vai tá suja Claro que não tão suja Mas não vai tá limpinha mais não Aqui suja muito Tô mega cansada Falta o banheiro Pra mim finalizar essa parte da casa E eu vou fazer Um que? O que? Um cozumel Quer dizer Tomar uma cerveja Na bundinha né Igual o povo fala Vou furar o fundo dela aqui Colocar sal E limão Gente isso aqui é uma delícia Fica bom demais Eu ia cortar essa parte do vídeo Vou ser bem sincera com vocês aqui Porque se vocês olhar bem pra mim Olha o tamanho do meu rosto Olha o tamanho Gente do céu Como eu engordei Misericórdia Senhor Inacreditável A gente só vê mesmo assim né Ou quando a roupa começa a ficar apertado Você olha no espelho Ou igual assim Como eu gravei A hora que eu tô assistindo Eu não tô acreditando que sou eu Quando foi que eu engordei tanto E não percebi Juro pra vocês Que em 60 dias Não vai tá assim mais não Eu não vou fazer academia Mas eu vou ter que fechar a boca Não tem outra saída Do jeito que tá Não dá Eu me recuso Continuar assim Então vamos começar Uma reeducação alimentar Entendeu Dieta não Porque eu também não dou conta Mas eu vou tirar pão de queijo Salgado Vou tentar tirar doce Que doce eu acho que é um dos piores Doce e o pão de queijo Mas eu vou tentar Fazer uma reeducação alimentar Comer salada Salada e carne pra mim é fácil No almoço Aí eu tiro de letra Foda é cedo Pão de queijo E depois do almoço Doce Entendeu E na janta também salgado É complicado Mas eu vou me esforçar Bastante Porque desse jeito aqui Não sei Quem é essa pessoa Não parece eu Não sou eu Então Bora correr atrás Do prejuízo Não é mesmo Bora correr atrás Do prejuízo Porque É o que eu sempre falo Pra vocês Não tem dessa de padrão O padrão é você se sentir bem Se você tá feliz Tá se sentindo bem Tá ótimo É isso Se você não tá bem Não tá se sentindo bem Tá descontente Você tem que correr atrás Entendeu Então não é uma questão De padrão O importante é estar feliz Se eu estivesse feliz Estava tudo ok Tudo bem Mas eu não me reconheço Eu não tô feliz Eu não quero isso Entendeu Então Vou parar também É O álcool Né Depois de assistir esse vídeo Depois de assistir esse vídeo Meu Deus do céu Nem beber eu quero mais Não quero beber Não quero comer pão de queijo Vocês me ajudam Gente Vocês confiam em mim Juro Vou fazer de tudo Vou conseguir Eu vou conseguir Emagrecer esses quilos Que eu engordei Vou voltar a ser a Natália De antes Cá entre nós É gostoso sim Tomar uma cervejinha A vida é uma só É gostoso Comer tudo que você tem vontade Mas o mundo não vai acabar não Pra gente comer tudo Todo dia Entendeu Ah todo dia vou comer um doce Ah todo dia vou comer um salgado Ah todo dia vou comer um salgado Não sei o que lá Não dá né Bora cuidar Bom Depois de tomar uma cervejinha Deu um ânimo Bora Faxinar o banheiro Né Queria eu que fosse rápida Assim acontecendo pra vocês Papum Mas a realidade é que demorou bastante E como eu tô muito cansada Muito cansada mesmo Uma cervejinha só que eu tomei Gente Eu já tô assim ó Dormindo em pé Me relaxou assim Eu tô muito cansada Uma só Eu já não tô aguentando mais Tô doida pra tomar um banho E dormir Vocês acreditam? Posso achir Na tomei banho Na ver o meu cabelo E agora a gente vai fazer o que? Comer uma porçãozinha Que eu fiz no capricho Tem pimenta biquinho Pepino Tomate Salsicha Presunto Mortadela defumada Mussarela Tô tomando uma coquinha zero Aquelas né Zero Não adianta muita coisa Mas É melhor do que a outra né Mas enfim E agora a gente vai assistir um filminho Na sala Que delícia Que saudade que eu tava De ter momentos assim Em casa Com a família De boa Sem correria Sabe? Então a gente vai assistir um filminho aqui Jurassic Park E é isso Espero muito que vocês tenham gostado De acompanhar um pouquinho do meu dia Um grande beijo Que é com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau